Saio por aí Procurando o que fazer Quem tá solteiro aí Cola aqui na minha mesa Me acende um cigarro Me faz uma cerveja Coloque na conta Que eu pago depois Eu vou tomar o Red Bull Eu vou beber o que vier Não posso gastar muito Mas hoje eu preciso beber Casa cheia de mulher Foi aqui que eu parei Foi aqui que eu me dei bem Casa cheia de mulher Foi aqui que eu parei Foi aqui que eu me dei bem Saio por aí Procurando o que fazer Quem tá solteiro aí Cola aqui na minha mesa Me acende um cigarro Me traz uma cerveja Coloque na conta Que eu pago depois Eu vou tomar o Red Bull Eu vou beber o que vier Não posso gastar muito Mas hoje eu preciso beber Casa cheia de mulher Foi aqui que eu parei Foi aqui que eu me dei bem Casa cheia de mulher Foi aqui que eu parei Foi aqui que eu me dei bem Casa cheia de mulher, foi aqui que eu parei, foi aqui que eu me dei bem Casa cheia de mulher, foi aqui que eu parei, foi aqui que eu me dei bem